Ligando o manual lá pela esquerda do América, vai a luta, outra vez o goleão rompendo em fé, chegando pela meia com o Juninho, Juninho pela meia, entrada na grande área, vira a jogada forçando aqui com o Everaldo, Everaldo pela direita, encara a marcação, buscou a tabela com o Patrick, Patrick pelo Everaldo, olha lá Everaldo, escapuliu, grande jogada, foi no fundo, cruzou, na banca do gol, atenção, chutou, defendeu, voltou, olha a sobra, vai bater, bateu, América, 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 é gol do coelho, é gol do coelho, é gol do coelho, faz o gol, América, muita reclamação, muita pressão da arbitragem, mas é gol do coelho, 3 para o América, 2 para o Guarani, vamos lá coelho, é o gol da justiça, é o gol da justiça, comemora e vibra como no custo, os torcedores americanos, mas aí não é decisão se é gol ou não, mas é o gol gritado, acreditando, gol do América, 3 para o coelho, 2 para o Guarani, é o América fazendo história, é o América com a façanha histórica, uma batalha épica, 3 América, 2 Guarani, vamos aguardar o ar, o Márcio Rezende, no primeiro ela bate fora, e depois o goleiro que põe a bola para dentro, inclusive é o gol contra, o goleiro põe a bola para dentro, ela entra toda, não na hora que ela bate no travessão e bate embaixo, quando ela bate no travessão, ela bate fora da linha, e depois o goleiro, né, vai ele. É gol então, confirmado, vale o replay, vale o remeteco, é pra ficar na história, GOOOOOOOL, AMÉRICA na batalha épica da aniversadores, 3 para o América, 2 para o Guarani, 3 para o América, 2 para o Guarani, o coelhão faz o impossível, depois de estar perdendo por 2 a 0, vira o jogo, leva a decisão para os mênaltis, 3 para o América, 2 para o Guarani, respeita o coelhão, teca campeão, a Libertadores está conhecendo a façanha americana, o Atilson Martins. É o coelho faceiro no Paraguai, a jogada pela direita dele, Everaldo, ele passou como quis pelo lateral esquerdo, Rod Ferreira, o cruzamento, no bate e rebate, na primeira Pedrinho acertou a trave, na segunda a bola morreu, não foi no fundo das redes, mas valeu o gol, Pedrinho, 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 coloca o América na disputa de penaltis, o coelho, vira, virou, vira, virou, vira, virou, coelho 3!